Oi, iremos demonstrar para vocês as maneiras de se usar o cardigan papilom da Flor de Peito. Uma das maneiras é usar um desenho solto, sim. Uma outra maneira de se usar é com o cinto. O cinto pode ser fino ou largo. Vamos fazer a demonstração com o cinto largo. Outra forma de se utilizar são com os nós. O básico de se usar é você pegar as duas pontas, pode ser um nó bem soltinho. Deixar ele cair lateralizado. Assim. Da mesma forma, com as duas pontas. Cruza. Você pode dar um nó nas costas. Neste mesmo modelo, você pode fazer um nó lateralizado. Com as pontas laterais, a gente vai fazer um nó atrás. Com as. Com as. Com as. Com as. Ainda com as duas pontas, cruza uma vez, duas vezes, pega a pontinha lateral de cada lado. Ainda com esse modelo. Outra forma de se utilizar a amarração dos nós é você pegar a parte superior, a ponta superior, faz o nó. Dessa mesma forma, deixa o nó, puxa a parte da bola. Tem um remédio super elegante. Ainda utilizando esse mesmo nó, cruza. Dessa forma, pode utilizar com cinto também. Com esse mesmo nó, vamos utilizar a argola. Com essa argola, centraliza ela e a gente vai passar essa parte da cabeça. Assim. Agora vamos fazer o nó. Com essas mesmas pontas, vamos continuar deixando centralizado. A gente pega essas pontinhas. A gente pega as pontas. Nessa mesma posição da argola, ela pode tanto subir quanto descer. Então, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer com esse mesmo tempo. Outra forma de se utilizar muito fácil é você pegar a ponta, passa pelo ombro, a outra ponta, passando também pelo ombro. Outra maneira de se utilizar é de colocar as pontas, de costas para frente. Com as duas pontas, o nó básico. Ainda com o mesmo nó, a gente pode dobrar. Assim. Dessa forma, pode utilizar de um lado só. A gente pega as duas pontas. Vamos fazer. A gente pega as duas pontas. Vamos lá. Com o cardigão, assim a gente cruza as manas, dessa forma. A gente abre a frente e a trás. Dessa mesma forma, a gente utiliza ele pelo outro lado. A gente abre a frente e a gente abre a frente e a gente abre a frente. Uma base. A gente abre a frente e vai abrir a frente e a gente abre a frente e a gente abre a frente. Desculpa. 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 Um modelo frente único. Como temos uma variedade de cores, vou colocar um. Com a estampa, que é também o mesmo modelo. Vamos usar pelas mangas, a gente dobra, senta aqui. Vou dar para as colinhas.